Música Campeonato Paulista em Itu, o Ituano ficou no empate sem gols com o Atlético Sorocaba e somou o primeiro ponto no Paulistão 2013. Hoje jogam 15 de Piracicaba e Paulista, Clássico Regional em Piracicaba e União Barbarense pega o Mirassol fora de casa. Os dois jogos são às sete e meia da noite. Entregue o seu caminhão ou caminhonete nas mãos de quem entende. Acessórios Três Vias equipa e personaliza com o pessoal treinado e qualificado para serviço e tudo pelo melhor preço da região. Climatizador Climatizar 12 e 24 volts, R$ 499. Geladeira para caminhão Maxi Clima 70 litros, R$ 1.900. Rádio PX Cobra 148 GTL TX, R$ 850. Acessórios Três Vias também tem as melhores condições de pagamento do mercado. Rua Batista Rafa 53, Aparecidinha Campinas. Ligue 3-782-6060. Quero mais uma vez convidá-lo. A Rádio Bandeirantes vai falar de Derby sábado a partir de 10 da manhã. Café da Manhã do Derby. Amaral, nosso convidado, careca, Nicanor de Carvalho, estará conosco e mestre de cá. Além de toda a equipe, 10 da manhã. 10 da manhã na Rádio Bandeirantes. E no domingo, 9 da manhã, o programa especial de Derby aqui na tela da Band. 9 da manhã, 9 da manhã. Domingo, 9 da manhã. Especial do Derby. E vem aí, Neto Locke, o boca larga. Tchau! Fernandes Meigo do gol. Se mexe o goleiro corintiano de um lado ao outro. Agora fica pulando. Partiu o William. Gol do tobogã. Bateu! Gol! Da ponte pressa o William! O William pra Macacá! O William pra Macacá!